E aí, pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou. E aí, na frente do Cauã, é um menininho com medo. Olha agora, beijo no seu olhar. Eu posso até travar. É tipo a rima, não matei você na primeira. A segunda, vou te estravar. Assim que nós sais, tá ligado que parceiro, Cauã tá te espancando. Eu só errei na primeira, pois gosto de ver o meu inimigo agonizando. Não, tô tranquilo, sabe que eu sou mais profundo. Acordei cedo, um dia, pra compensar o seu três dias de vagabundo. Se acordou cedo, mas volta pra sua casa, é tarde demais. Quando eu tô aqui, mano, meu mano, eu sou empírico. Se a gente não me atacou, ataque, ataque, velho. O ataque que você vai ter é cardíaco. Sabe o que isso é, R.A.P. Tô aqui, mano, eu vou perceber. Você falou de ataque e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer, ataque cardíaco. Isso incomoda. Não, emociona, eu queria educar aquele salão que é o mais foda. Não, sim. Paguei um elogio no fim. Tá ligado o recante, seu ignorante. Não bate de frente, hein, hein? Obrigado pelo elogio. Eu te considero o meu camarada. Se você me acha com MC mais foda, Cauã, eu não posso fazer nada. Foi, 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 foi. Não, 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 não. Olha tudo isso agora, mas pode me merecer. Aqui na hora que você me considera seu camarada. Até recebe o cara mesmo, porque eu não te considero nada. Aqui não vai dizer do acicante. Você vai tomar um papo no flagrante. Sua ideia contra mim é quem nunca bate. É a arte de você, mas é o forjante. Ei, sem sagre, mano, que só remédio e caderno. Já que não há mais considerações nenhuma, não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno. Ei! Você tá ligado que eu faço improvisação? Mano, sério, você é um sem noção. Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação. Ele tenta forjar um assunto. Comigo não dá porque eu sou do trilho. Primeiro ele fala de inferno. Daqui a pouco ele fala de filho. Tá ligado, o bagulho é louco. Olha que eu te enraendo parceiro. Essa linha de mito você ganhou. Vai se resolver no terceiro. Falo de inferno e falo de filho. Nessa serpereceu. Falo de inferno e falo de filho. Pois foi no inferno que o meu filho nasceu. Sabe, tu, eu só faço o meu papel. O Tyler, mano, nasceu numa situação de inferno. Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu. Ok? Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei. Caraca, ainda bem que isso eu já sei. Porque cê sabe como é que é, meu mano. Pegaia pra dentro que ela vive esquivando. Essa você nunca escutou. Sem maldade, speedball, speedball. Uma grande novidade. Tô sendo anima. Viu como que cê tá perdendo pra própria rima? Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar. A novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função. É que o Sherato falou que cê é o maior campeão. Eu sou o maior campeão. Chega o mano, vou fazendo improvisação. Pode fazer um cad que arrebenta. Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder. Marcha lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando o show. Tô transado, fuma no fone. É fácil fazer de me de fogo. Seu garimbo. Mano, eu mando a tiprovisação. Para de ver ter essa, Johnny. Você nem tem mais pulmão. Se anima no campo, é no gatilho. Eu trans não ganho batalha, ainda tenho dois filhos. Ganhar batalha? Por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é leitura. O que é o que é o meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência Não pago de favela, eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí, foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola, nunca pisou na favela Nem pauta, nem põe joga bola Cê falou bem, vai, não é competente Tive que rir, vou dar um soco E pagar o tratamento do seu dente O seu estrobo, enquanto eu fazia Acima da boca, já nasceu outro É verdade, meu mano, que eu nunca apanho Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Espraia esse bagulho que você gosta na boca Meu mano, calma não e louqueza Eu quero ver depois o otário Não ter essas duas cabeças Parei de dente e de boca Essa aqui é improvisada É o que tem na boca Você que coloca mais parada Tá ligado? Dentro da sua casa você vê amassado Palmas pra essa batalha família brasileira É isso que eu tô falando Quando eu dou um pau logo na primeira fase É triste Acontece e existe Coexiste o Big Mike Beach Olho na sua cara e te bato Eu te mostro que você tem limite Você vai no torre agora E você agora tá montando Nas antigas eu te assistia Hoje eu sou o cara que te anda marcando Você é o cara que tá te bolando Você é o cara que xinga igual língua Você é o cara que tá com tanta fome Que tá comendo a própria língua Você tá recolando demais Big Mike e se põe no seu lugar É a primeira vez que eu vejo uma pessoa Que pede pra apanhar Pelo amor de Deus, gordão Tu falou que você me assistia Olhando você, gordinho, que tudo parece minha tia Tipo pensando maneiro Mano, sem pederastia Vou te botar pra dormir E tu salva a pôr da meia em dia Eu só acordo meio dia Mas sua rima é decorada Você fala de meio dia Hora de almoço Hora que eu te acordo E como de porrada Eu pareço sua tia Lá com o Bigão Igualzinho a sua tia Porque na minha frente Você vai ouvir seu irmão Meio dia é a hora que ele vai almoçar Meu mano foi quem ele falou na rima Então meio dia é a hora que o Bigão Fale em um restaurante da esquina E não fora quem caça Bigão Tá ligado que eu mando sem tracinha Escolhe a comida debaixo da teta E vende quentinha Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças a plaza eu tenho dinheiro pra pagar E se eu pago o pente Eu vou comer mesmo É triste a quentinha É triste o quentinha É triste o seu fim assim Que se foda Você fala do meu amor Você só fala Quando você paga ele pra mim Eu tento mesmo Entender esse bagulho Que você agora Falou pro Johnny Se tu tá pagando Tem que comer Pelo tempo que a gente passava Era fome Um bagulho Esse mesmo meu mano Sabe agora Qualquer do proceder Eu acabo contigo Mas não fica triste Eu vou pagar o Big Mac pra você Pagar o Big Mac pra mim Só que desse jeito Essa rima é muito fraca E é ruim Eu disse que te assistia Johnny Eu lembro que ser MC invejoso Eu prefiro ser o MC gordão Do que ser o MC olho gordo Porra meu mano Cê sabe que agora eu não me explodo Se você é gordão É porque tu é olho gordo Cê tá eu falo Faz o meu mano Você tá até de brincadeira Sabe que é verdade Sua coroa Coloca facadeado na geladeira Eu não te assistia Porque você não cabe na televisão Então é mano Eu sou esperto Não é culpa sua O vacilão aqui Filma de perto Não tem calor Minha rima continua Vai parecer o Big Mac Filma ladroto lá na rua Do outro lado da rua Vai ser minha vez É um enquadro pai De enquadro matando os três É claro que não dá pra ver O Bricão na televisão Porque minha rima é de outra dimensão E já você não cabe dentro delas E sinceramente Você apanha na favela Bricão na televisão Na verde ritual Não dá pra ver o Johnny A rima tá sem sinal Derrima o meu destino É o que eu falo pra você Fala aqui de um cor de pátio Eu não entendi do proceder Não mando descanso a eu te dizer A única coisa 4G É a blusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca li que eu fiquei de 4 Isso só esse cara ouviu Qual é o meu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco Vai ter fetiche comigo? Vai parar de matar Que igual sabe que eu te mando pra lona Cê sabe mano que eu te mando pra lona Eu sou Norbit Vai ter fetiche com a bobozona Vai ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit Nasci outra pessoa Eu amassei o Johnny E tá tudo numa cor Mas quem fala isso é arrasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe mano com todo respeito Cê vai pro poder do seu irmão jogar lentinho no seu peito Luta Na moral Eu tô lembrando do filme Isso aqui não Agora eu falo com a Doom O Johnny Norbit Porque ele adora Cai de boca no peru Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis E meu solo HD aqui